Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu antes de mais quero agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Correia, Rita Rato, Luísa Polónia, João Gonçalves Pereira e Sandra Cunha, portanto as questões que colocaram. Eu vou começar precisamente pelo Bloco de Esquerda. E dá para perceber a forma como estamos neste debate. O Bloco de Esquerda faz-me lembrar aquela história de quem compra uma casinha, à segurança social, uma casinha velhinha, que era para arrendar a pessoas com fragilidade social. Depois arranjam a casinha, fica bem arranjadinha. Mantém as pessoas que estavam lá na casa, algumas delas, muito poucas, a preços controlados. Depois o que é que fazem? Põem a casa à venda 5 vezes mais do que o valor da casa. E depois ao Bloco de Esquerda nos vem falar de especulação imbiliária. Ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, já agora sobre a questão dos imigrantes, porque é que não fizeram uma proposta e ainda não percebi? Eu não percebi. Sr. Deputado, Sr. Deputado, nós estamos, vamos então, vamos então discutir, vamos então discutir as propostas de hoje. Sr. Deputado João Paulo Correia, em relação às questões que colocou e são pertinentes e sob autocrítica que fazemos, eu pergunto uma coisa simples. Vale a pena voltar a 2011? E pergunto a alguns Srs. Deputados, colocar aqui algumas questões. Voltar às rendas congeladas, ao mercado anquilosado, que não funcionava, que não há confiança, que ninguém comprava casa ou poupava para investir no mercado de arrendamento. É isso que querem? É isso que os Srs. procuram? Acho que ninguém pretende isso novamente. E é uma pergunta que se tem a fazer ao Partido Socialista. Se querem vir a este debate, têm que ter atenção às duas partes, aos incolinos e aos senhorios. E é nesta perspectiva que o PSD está neste debate. Não é só por um dos lados. Depois, Srs. Deputados, Srs. Deputado Territo Rato, está aqui esta notícia, de facto, veio no JN. Do JN. É Alderbice, mas não vi nenhum desmentido do Partido Comunista Português. Diz que o Partido Comunista é acusado de querer despejar, reformar-se para rentabilizar. Aí é mentira. Aí é mentira. Mas é o que está nas notícias. Srs. Deputada, Srs. Deputada, nós já estamos habituados ao número que fazem sempre. E que a deputada Heloísa Apolónia referiu. É sempre a questão da fidelidade. É um exemplo concreto. Curiosamente, parece que foi vendido ao Partido Comunista Chinês. Mas, Srs. Deputadas, permitam-me, 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 permitam-me esclarecer aqui algumas questões. Eu peço para deixarem o orador concluir as suas respostas. Faz favor. Em relação às propostas que o PSD tem, propostas numa perspectiva de oferta, de incentivar a oferta, para que os preços baixem. E tem um conjunto de propostas que eu esperávamos que os partidos também à esquerda participassem nelas. Tem uma componente social forte, um olhar para as situações mais frases. Por favor, acompanhe-me. Termino com o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e agradecendo as questões. Para nós, Sr. Deputado, contratos são contratos. Os contratos são para cumprir. Por isso é que a nossa perspectiva é de novos contratos. Mas, de qualquer forma, aprovem as nossas propostas, viabilizem as nossas propostas, que nós estamos disponíveis para as melhorar. Muito obrigado. Obrigado.